da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do Ministério Público do Trabalho, publicar no Diário do Legislativo, no dia 23 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento número 1628 de 2023, em que solicita que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, pedir de providências para a elaboração da resolução, para orientar os membros dos servidores das instituições no recebimento de denúncia de atos discriminatórios de caráter gordofóbico. Em sua resposta, o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais informou que encaminhou a demanda ao Procurador-Geral do Trabalho, justificando que a demanda não se resume à Procuradoria de Minas Gerais. Oficio da Câmara Municipal de Formiga, encaminhando cópia do relatório final da Comissão Especial de Educação, do referido município, cujo objetivo era avaliar as condições estruturais, técnicas e organizacionais dos imóveis que cediam o Centro de Educação Infantil e as escolas municipais, de maneira a verificar se tais edificações oferecem um nível satisfatório de proteção, segurança contra incêndio, pânico, entre outras eventuais situações, que possam ocasionar risco aos alunos e aos servidores. Passa-se a primeira fase da hora do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação de plenário. Sobre projeto de lei de número 3.449 de 2022, segundo turno, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatora da deputada Andréa de Jesus. Relatório. De autoria da deputada Beatriz, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a vedação ao emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres do uso público no Estado de Minas Gerais, tendo sido distribuídas às comissões Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Assuntos Municipais e Regionalização, para receber parecer. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, retorna agora o projeto dessa comissão e recebe o parecer de segundo turno nos termos do artigo 102, inciso 5, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. O objetivo é afastar ou restringir, todo em qualquer parte, o uso de circulação, onde tem circulação de pessoas, técnicas de construção, que dispõe de objetos, materiais, que estrutura, equipamento, de qualquer intervenção ou estratégia. Na justificativa, a autora sustenta que esse tipo de arquitetura tem sido cada vez mais empregada nas cidades brasileiras, e esclarece que a proposição foi motivada pelo trabalho do padre Júlio Lancelotti, juntas necessitados, e no enfrentamento às políticas de exclusão de pessoas em situação de rua, atuação que contribui para a difusão do conceito de aporofobia. Conclusão. Em vista do induzido, somos pela aprovação do projeto de número 3.449 de 2022, no segundo turno, na forma do vencido de primeiro turno. Em discussão, parecer, sobre a mesma proposta de emenda, que passa a fazer a leitura, emenda ao projeto de lei de número 3.449 de 2022, segundo turno, aditivo, emenda do deputado Coronel Sandro, dá-se ao parágrafo único do artigo 5º A do projeto de número 3.449 de 2022, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, a seguinte redação. Parágrafo único. Exclui-se da vedação de que trata o CAPUT. Primeiro, a proteção e intervenção temporária, quando necessária, para a realização de eventos sancionais, manifestações de grande mobilização ou congênere, com a finalidade de proteger o patrimônio público ou privado. Inciso segundo. Intervenção de forças de segurança para a manutenção da ordem pública conforme o permissivo constitucional. Inciso terceiro. Intervenção para garantir a mobilidade e o trânsito de pessoas de veículo. Presidenta, pode suspender por alguns minutos. Suspendo os trabalhos para entendimento. Regimental. Projeto de lei de número 315, de 2023, dispõe sobre a publicação, publicização em sítios eletrônicos oficiais do órgão do Estado do cadastro de empregadores, conhecido como lista suja, que tenha submetido os trabalhadores às condições análogas de trabalho escravo. De autoria, deputado Betão, relatora, deputada Andréia. De autoria, deputado Betão, projeto de lei de número 315, de 2023, dispõe sobre a publicização em sítios eletrônicos oficiais dos órgãos do Estado do cadastro de empregadores, conhecido como lista suja, que tem submetido trabalhadores a condições análogas de escravo e foi distribuída às comissões Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Administração Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo 1, que apresentou. A proposição e análise, em síntese, estabelece que o Poder Executivo passa a divulgar regularmente nos sites oficiais a relação de pessoas física ou jurídica, com sede e filiais no Estado, autuadas em ação fiscal por exploração de trabalho em condições análogas à escravo. A relação a ser publicada deve produzir o cadastro de empregadores, conhecido como lista suja, que é divulgado pelo governo federal. A proposição ainda responsabiliza o agente público que se negara a realizar a publicação. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de número 3.315, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreende a discussão e votação de proposição e dispensa apreciação de plenário. Requerimento de número 2.347, de 2023, requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, à Defensoria Pública de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal, o pedido de providências para que o direito à assessoria técnica, independente dos atingidos de Barão de Cocais, Santa Maria, sejam efetivados, conforme preconiza o artigo 3º, inciso 8º, da Lei nº 23.795, de 2021, conforme o encaminhamento da nona reunião ordinária da comissão que debateu o assunto, Comissão de Administração Pública. Requerimento de número 2.348, de 2023, turno único, requer que seja encaminhada à Procuradoria Geral de Justiça pedir de providência para garantia de participação informada e o protagonismo das pessoas atingidas de Barão de Cocais e Santa Bárbara nos processos de reparação, especialmente no contexto do termo de ajustamento de conduta, que está sendo firmada em cumprimento do artigo 3º, inciso 1 e 3, da Lei nº 23.795, Mar de Lâmara, que institui a política estadual de atingidos por barragem, conforme o encaminhamento na nona reunião ordinária da comissão que debateu o assunto. Comissão de Administração Pública. Requerimento de número 2.349, de 2003, turno único, requer que seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais pedir de providências para garantia de participação informada e protagonismo das pessoas atingidas de Barão de Cocais e Santa Bárbara no processo de reparação, conforme a nona reunião ordinária da comissão que debateu o assunto, comissão de Administração Pública. Requerimento de número 2.350, de 2023, requer que seja encaminhada ao Ministério Público Federal pedir de providências para garantia de participação informada e do protagonismo das famílias atingidas de Barão de Cocais e Santa Bárbara, requerimento da comissão de Administração Pública. Requerimento de número 2.354, de 2023, turno único, requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, à Defensoria Pública de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal, pedir de providências para que seja reconhecida a condição de atingidos pelo risco do rompimento da barragem sul superior e todos os moradores de Barão de Cocais e Santa Bárbara para fim de reparação integral dos danos suportados por essa população, nos termos do artigo 3º, inciso 5º da Lei do Mar de Lama, conforme nona reunião ordinária da Comissão de Administração Pública. Em votação dos requerimentos, as deputadas e deputados que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Secretaria de Estado... Eu pergunto aos deputados se eu posso colocar a votação em bloco. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedido de informação sobre a atuação da Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável em Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, especialmente quanto à posse e composição dos membros que integram essa comissão. Requerimento do deputado Betão que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, pedir de providências para que seja garantido o devido processo legal com acesso a julgamento justo por juiz imparcial ao preso político Luzivaldo de Souza Araújo, liderança camponesa da região do Triângulo Mineiro. Luzivaldo se encontra em prisão preventiva desde 2019, sendo privado de liberdade por uma denúncia sem fundamentação jurídica e com inúmeras inconsistências. Em votação dos requerimentos, deputados, deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa, presidente, a deputada Beatriz Serqueira para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Boa tarde, presidenta. Quero, nesse momento, felicitá-la pelo seu aniversário. Desejar um próximo período de muito amor, muita luz e dizer da importância da sua existência para todos nós. Então, feliz aniversário. Obrigada, deputada. Requerimento de comissão 2941 de autoria da deputada Andréa de Jesus e da deputada Macaia Varisto. Que seja realizada audiência pública para debater os 33 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, conjuntura histórica e avanços, retrocessos e desafios na garantia de direitos para as crianças e adolescentes do Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão Só tem um. de autoria da deputada Andréa de Jesus que seja encaminhado para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP. O relatório da visita realizada pela Comissão de Direitos Humanos é em 26 de maio de 2023 ao presídio de Uberlândia 1, atual denominação da colônia penal professor Jacir de Assis e a penitenciária de Uberlândia 1, professor João Pimenta da Veiga, com a finalidade de verificar as condições carcerárias e apurar possíveis violações de direitos humanos nessas unidades prisionais localizadas no município de Uberlândia. Requer em razão do teor deste documento seja o envio acompanhado de pedido de providência solicitando em caráter emergencial a busca de solução para a superlotação em especial no presídio de Uberlândia 1, alternativas resolutivas para os diversos problemas relacionados ao fornecimento de água para os detentos do presídio de Uberlândia 1, melhoria das condições físicas e estruturais das celas de ambas as unidades prisionais visitadas com especial atenção para a iluminação diurna e noturna, umidade e mofo nas paredes e estruturas em alvenaria, inexistência de escadas nas camas beliche, instalações sanitárias e a presença de insetos, revisão e os devidos ajustes dos contratos de fornecimento de alimentos para ambas as unidades prisionais, assegurando quantidade suficiente e qualidade. Realização de estudos com vistas à implantação de cozinhas em ambas as unidades prisionais visitadas para que as principais refeições possam ser produzidas pelos próprios detentos, tal atividade sendo considerada trabalho interno, inclusive para fins de remissão de pena, mudança de resolução que obriga cadastramento para visitas e envios de kits de complementação de modo presencial por meio dos núcleos de assistência às famílias NAFs, retornando a permissão para que tais procedimentos possam ser feitos online, aumento da quantidade de itens alimentícios admitidos nos kits de complementação e campanha de divulgação sobre a possibilidade de organização da sociedade civil ou terceiros devidamente cadastrados encaminharem tais kits para os presos da penitenciária de Uberlândia 1, adequação de fornecimento e de distribuição de lençóis, agasalhos e cobertores, especialmente na penitenciária Uberlândia 1 e em ambas as unidades prisionais visitadas de itens de higiene pessoal, sabonete, escova e cremes dentais, shampoo, ampliação da assistência à saúde, número de profissionais e de atendimento e disponibilidade de medicamentos e educacional, número de vagas e compatibilização de horários com outras atividades, bem como das oportunidades de atribuição de trabalho em ambas as unidades prisionais visitadas, inclusive por meio de convênios e parcerias, elaboração de resolução, dispondo sobre a possibilidade da destinação de recursos financeiros oriundos de emendas parlamentares dos vereadores da Câmara Municipal de Uberlândia para as duas unidades prisionais visitadas, encaminhamento dos detentos com transtorno mental em ambas as unidades visitadas para hospital de custódia, tratamento psiquiátrico quando for o caso ou para os centros de atenção psicossocial de Uberlândia, instalação de espaço igual ao existência na ala LGBTQIA, PN+, da penitenciária de São Joaquim de Bicas na penitenciária de Uberlândia 1 para que as pessoas ali presas possam exercer atividades e cuidados semelhantes a um salão de beleza, permissão de entrada de aparelhos de televisão levados por familiares e visitantes para os presos da penitenciária Uberlândia 1, oferta de transporte gratuito até a área urbana de Uberlândia para presos soltos da penitenciária Uberlândia 1, ajuste nos procedimentos relativos ao uso de instalações sanitárias pelos detentos em horário de banho de sol e durante as visitas em ambas as unidades prisionais visitadas, melhoria nas condições de visitas em especial cobertura parcial dos pátios de modo a permitir abrigo contra sol ou chuva em ambas as unidades prisionais visitadas, recomposição do efetivo lotado nas duas unidades prisionais visitadas, considerando inclusive a presença de policiais penais femininas na penitenciária Uberlândia 1 em número suficiente para cobrir as escalas nas alas femininas e LGBTQIA PN+, apuração de denúncias sobre a atuação do grupo de intervenção rápida no presídio de Uberlândia 1 sobre retaliação e perseguição a familiares e visitantes dos detentos nesta unidade externamente por parte de alguns policiais penais requerimento de comissão de autoria da deputada Andréa de Jesus que seja encaminhado para a Defensoria Pública Geral de Minas Gerais e para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais o relatório da visita realizada pela Comissão de Direitos Humanos em 26 de 5 de 2023 ao presídio de Uberlândia 1 e à penitenciária de Uberlândia 1 com a finalidade de verificar as condições carcerárias e apurar possíveis violações de direitos humanos nessas unidades prisionais localizadas em Uberlândia requer em razão do teor desse documento seja o envio acompanhado de pedido de providência solicitando que envide em conjunto todos os esforços possíveis a fim de realizarem caráter de urgência mutirões carcerários nas duas unidades visitadas com vistas a promover a regularização da situação prisional das pessoas nela presas inclusive dos indivíduos com transtorno mental e sendo o caso seu encaminhamento para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou para o centro de atenção psicossocial CAPES requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais o relatório da visita realizada pela Comissão de Direitos Humanos ao presídio Uberlândia 1 e à penitenciária de Uberlândia 1 com a finalidade de verificar as condições carcerárias e apurar possíveis violações de direitos humanos nessas unidades prisionais requer em razão do teor desse documento seja um envio acompanhado de pedido de providência solicitando no âmbito das atribuições da instituição a tomada das medidas cabíveis especialmente no tocante à garantia da dignidade dos indivíduos privados de liberdade e ao controle externo da atividade policial nas duas unidades prisionais visitadas requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus que seja encaminhado para conhecimento o relatório da visita realizada pela comissão de direitos humanos ao presídio Uberlândia 1 e a penitenciária Uberlândia 1 com a finalidade de verificar as condições carcerárias e apurar possíveis violações de direitos humanos nessas unidades prisionais ao Conselho Nacional de Justiça ao Ministério da Justiça e Segurança Pública ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania à Secretaria Nacional de Políticas Penais ao Conselho Nacional de Direitos Humanos ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e à coordenação do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e das medidas socioeducativas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Deputada Presidenta perdão pela ordem deputado Leleco eu peço a suspensão por um minuto os trabalhos estão suspensos fazer a votação dos requerimentos em bloco então votaremos em bloco os requerimentos que são de autoria da deputada Andréa de Jesus e um requerimento que também é de autoria da deputada Macaé Evaristo as deputadas e o deputado que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontram os requerimentos foram aprovados eu devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Andréa de Jesus Obrigada deputada Beatriz quero agradecer aqui a presença do deputado Leleco pelo avanço de algumas pautas que estavam aqui importantes cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos gratidão Legenda Adriana Zanotto